Eu não consigo estar mais longe dos meus niggas O meu grupo está bater, tu não imagina Eu não consigo estar mais longe dos meus niggas O meu grupo está bater, tu não imagina MSD está bater, Everday Pronto, já batei Pra quem pensava que eu não iria bater MSD já vai valer Vai ficar pra forever Um minuto lá parado Não quer dizer que já paramos Toque este verde O que vai fazer? Esperando o tempo que não acertou nada Se for para Mendo maçã que não vai forrar, bro Meu sonho tem muito taco no bolso Grife no corpo Vira no copo sempre que sai com os meus niggas Todas pitas no meu chilingue Mas eu posso apanhar no tamanho Não consigo estar mais longe dos meus niggas Eu não consigo estar mais longe dos meus niggas O meu grupo está bater, tu não imagina Mas isso é que está bater, Everday Everday Não consigo estar mais longe dos meus niggas Eu não consigo estar mais longe dos meus niggas O meu grupo está bater, tu não imagina MSD está bater, Everday Everday Aleluia porque sou cristão Os musulmanos dizem ishalá Eu faço shit e não falei shibar E não estou preocupado com concheia Não me compara com xintias Eu sou a mota marca xixê Tomando chá com chá vina Aulando aquecendo com chaleia Não percebi, não entendi Que moça swag tá lente com a dor Isso é loucura, não é real A malta sempre mata no mercado Swag, talento, isso também está no ponto Os mortos ressuscitaram Pra fazer bagunça na cidade Não morri, acordei Fiquei tantos anos lá no museu Eu tive com uma única voz E logo cruzamos com o rei do pop Nos falou que eu sou pop, rei do pop do btm Um dia levarão a cadeira Porque eu vos vejo a maneira que cantam Mesmo assim eu escrevia rimas barras Com caneta, camalhamaços Quando eu ouvi coisas horríveis Fiquei-se frustrado Até me irritaram Não consigo estar mais longe dos meus niggas Eu não consigo estar mais longe dos meus niggas O meu grupo está bater, tu não imagina Moz e swag tá bater, Everday, Everday